E já que hoje é dia dos namorados, nós vamos conhecer um pouco da cultura da Espanha relacionada a esse dia. O brasileiro Davi Torres morou aqui em Porto Velho e também em Cacoal e mora na Espanha há mais de 10 anos, é casado e com filhos. Oi Daniel, bom dia. Davi, tudo bem? Bom dia ao nosso programa. Seja muito bem-vindo ao Brasil, à Rondônia, né? E obrigada pela entrevista. De nada. Bom dia, bom dia a Porto Velho, bom dia a Cacoal, bom dia ao povo de Rondônia. Estamos aqui na Espanha, conectado com a TV Alamanda, desde Madrid, da Espanha, assim a Porto Velho. Davi, há quanto tempo exatamente você mora aí na Espanha com a sua família? Já estou morando aqui na Espanha já faz 18 anos, mas eu vim pra cá solteira e conheci minha esposa aqui. Mas eu estou aqui há 18 anos já. E ela também é brasileira, Davi? É, ela é brasileira, é paulista, conheci aqui em Madrid. Hoje é comemorado o dia dos namorados aqui no Brasil. Qual é o dia de comemoração do dia dos namorados aí na Espanha? Como que é essa data, a cultura da Espanha em relação ao dia dos namorados, Davi? Então, a gente tem uma sorte, né, de ser brasileiro. Então, a gente tem duas comemorações do dia dos namorados, né? Ai, que legal! Aí no Brasil é dia 12 de junho, né, desse mês corrente. E aqui na Espanha é dia 14 de fevereiro, que é o dia do meu aniversário. Eu ganho presentes três vezes no ano. Que maravilha, Davi! São três presentes. O dia dos namorados na Espanha, que é 14 de fevereiro? É isso? Sim, 14 de fevereiro. 14 de fevereiro. É comemorar o dia de São Valentim, que é o dia dos namorados aqui na Espanha. E o aniversário do Davi. E hoje, né, já que vocês são brasileiros, tem a comemoração também aí no dia dos namorados. Como que vocês já estão pensando em comemorar esse dia? Vocês resgatam a cultura brasileira? Fala um pouco pra gente. Bom, quando é o dia do namorado do Brasil, a gente comemora mais ou menos parecido com os daqui, né? Você sempre convida a pessoa que você ama, a pessoa com quem você está, e leva num restaurante pra comer, e dá uma flor. É uma rosa, não é um buquê aqui, não. Lá no Brasil, se dá uma rosa, tem que dar um buquê, né? Aqui é uma rosa somente. Não precisa dar um buquê grande de rosas, né? Que interessante, então é um jantar especial, um presente com uma rosa diferente. Porque o brasileiro, ele é exagerado, né? O brasileiro gosta de um buquê. O brasileiro, ele é exagerado, né? Ô Davi, a gente não conseguiu conectar com a sua esposa, você está num trabalho agora, né? Inclusive, você é cabeleireiro. Sim, foi impossível falar com ela. A gente queria conectar a ligação também com a esposa do Davi, mas não deu certo. Mas a gente tem uma foto do casal, olha só que lindo, felicidades ao casal. Que maravilha, né? Comemorar o Dia dos Namorados duas vezes no ano, tanto na Espanha como aqui no Brasil. Se você quiser já deixar uma homenagem pra ela, Davi, o espaço tá aberto, viu? Aproveita, ela vai nos assistir depois. Tá, eu vou ter um agradecer a Deus primeiro, né? Por Deus ter me dado ela como esposa e ter dado pra nós quatro filhos. Quatro meninas lindas que Deus tem nos dado. E dizer que eu amo muito a minha esposa, que eu amo muito o Dia dos Namorados. Porque assim, a gente ganha presente, ela ganha também. E claro, a noite de só love, só amor. Só love, só amor. Davi, você tem quanto tempo de casado? Já com ela? A gente já leva de casado, casado, sete anos. Sete anos. Sete anos de casado. Não é algo fácil, a gente sabe, né? Eu queria assim que você pudesse deixar uma mensagem também a todos que estão nos acompanhando em relação ao Dia dos Namorados. Que hoje vive uma cultura diferente, mas ao mesmo tempo tem aquele amor, como é que eu posso dizer? Aquela questão mais quente do brasileiro. Porque o brasileiro tem esse costume de abraçar, de beijar mesmo, né? De estar próximo um do outro. Eu não sei se aí na Espanha eles são dessa forma, mas que possa deixar uma mensagem pra todos que estão nos acompanhando. E falar um pouco também sobre essa diferença do amor das pessoas da Espanha para os brasileiros. Sim, o brasileiro geralmente eles são mais amorosos, são muito mais apegados um no outro, muito de beijo, muito de abraço, de muito roste, né? Fica sempre roçando um no outro, marido com a mulher, namorado com a namorada. Aqui eles estão um pouco mais frios, mas também já está mudando um pouco a cultura, né? Por questão de virem bastantes imigrantes pra Espanha. Então eles estão automaticamente cambiando esses conceitos, essas ideias, né? De distanciamento. Mas a diferença da cultura do Dia dos Namorados do Brasil pra Espanha, normalmente é que nós aí convidamos pessoas com quem você está, com quem você está namorando, leva num bom restaurante, tem um buquê de flor, um presente, um perfume. Aqui não existem essas coisas, aqui existe apenas um jantar e como muito uma rosa pra pessoa e assim, um presentinho mínimo, né? Ou então coloca um dinheiro no envelope e dá pra namorada ou pra esposa pra ela comprar o que ela quer. Não é aquele tal negócio de comprar o presente ao gosto do marido pra satisfazer a mulher ou a mulher satisfazer o gosto do marido, né? Mas as demais coisas são muito parecidas. São comemorativas, como um dia de namorado, um dia especial, eles fazem uns coraçãozinhos vermelhos, que lhe dão os detalhes de um cartão e põe um coração vermelho, dizendo que ama, e coloca a bexiga, manda... E agora que está chegando a sexta do café da manhã. É agora que está sendo implantada aqui na Espanha. Coisa que aí no Brasil já faz muitos anos. Davi, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no nosso programa. É, a gente deseja um feliz dia dos namorados brasileiros aí na Espanha pra você e sua esposa. Obrigada. E pro Brasil também, pra todos os pessoal de Porto Velho, de Cacoal, de todas as partes por aí. Um feliz dia dos namorados e que a gente também está aqui comemorando com vocês. Mesmo à distância, mas a gente também comemora aqui também, tá bom? Muito obrigado a todos. Tchau, Davi. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau.